E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer uma dica para você que quer ler códigos QR através da câmera do teu celular, mas não sabe como. Nesse vídeo você vai aprender a ativar a leitura de QR Code pela câmera do seu celular Android ou iPhone. Preciso deixar avisado que não serão todos os celulares compatíveis com essa funcionalidade. Com isso explicado, bora mostrar para vocês o passo a passo para ativar em teu smartphone Android. Para fazer isso, aqui no seu celular Android você vai abrir o aplicativo de câmera. Dentro do aplicativo de câmera, você pode procurar aqui em cima pela engrenagem de configurações. Mas antes eu recomendo que você esteja na câmera traseira, então abriu aqui a minha câmera de selfie, vou clicar aqui. Já rotacionei para a câmera traseira. Outra coisa que eu indico é que você também abra aqui a função de foto. Após isso, toque aqui em cima na engrenagem de configurações. E aqui dentre as configurações de câmera, você já vai encontrar a função para ler códigos QR. Então, essa opção precisa estar habilitada. Basta você ativar aqui ao lado e após isso, já está pronto. Pode fazer o teste aí com qualquer código QR, que você já vai conseguir fazer a leitura através do teu celular Android. Como você viu, não tem segredo. E da mesma forma, também é bem fácil de ativar no iPhone. Vou te mostrar a partir de agora. Aqui no seu iPhone, na primeira etapa, você vai abrir o menu dos ajustes. Dentro das configurações dele, você vai rolar essa página. E vai procurar aqui pelo aplicativo câmera. Chegando nele, toca em cima. Aqui, pessoal, procure pela opção escanear códigos QR. Essa aqui. Veja que ela está desabilitada por padrão. Então, você vai habilitar e já está pronto. Agora, é só fazer o teste aí na câmera do seu iPhone. Que você verá que já vai ser possível escanear qualquer código QR, como estou mostrando para vocês. Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ativa o sino das notificações. E não precisa sair do canal, não. Tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado. É só clicar e conferir. No outro, você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.